Tá faltando uma flor No jardim do meu coração Há um vazio em mim Sei que foi Deus Quem te colheu E te levou pra enfeitar um jardim Que existe no céu Eu não consigo encontrar uma flor Que me faça esquecer essa dor Dentro de mim ainda posso sentir O perfume que exalava de ti Mãe eu preciso dizer Amo você Não vou te esquecer Não, não Quando no céu te encontrar Lágrimas de amor Eu vou te regar Minha mãe Minha flor Sinto falta De cuidar de ti Dos carinhos Dos carinhos que deixei de fazer Quanto tempo eu perdi Eu não consigo encontrar Eu não consigo encontrar uma flor Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Não, não Eu amo você Eu vou te regar Minha mãe Minha flor Mãe eu preciso dizer Eu amo você Eu amo você Eu não vou te esquecer Minha mãe Quando no céu te encontrar Mil lágrimas de amor Minha mãe